Homem de 63 anos, morto com golpes de faca dentro de casa em contagem. A suspeita, amigo, é de crime passional. A vítima, Geraldo Eduardo Ribeiro da Silva, morava nesta casa em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O Geraldo é uma pessoa que eu conheci há mais de 40 anos. Muito bom, trabalhador, honesto. O suspeito de cometer o assassinato é Lucas Antonieri Gomes. O crime pode ter sido passional, já que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com a ex-companheira dele. Segundo testemunhas, o suspeito invadiu a casa e atingiu a vítima com um facão. O criminoso já tinha ameaçado o casal outras vezes. Inclusive, esteve aqui na noite anterior ao crime. Essas imagens mostram o suspeito descendo a rua, próximo à casa da vítima. Ele voltou ao local horas depois do assassinato. Nas mãos, ele carrega um embrulho. Testemunhas chamaram a polícia. O crime chocou a vizinhança. Era um vizinho muito bom. Eu acho que, não sei não, acho que muita gente vai sentir falta dele. O coração da gente deve estar, dos outros, deve estar igual o meu mesmo.